Anemia crônica, inchaços nos pés e nas mãos, dores nos músculos, ossos e articulações. Esses são alguns dos sintomas da doença falciforme, um problema genético que altera a produção de células vermelhas do sangue. A doença pode ser detectada logo após o nascimento com o teste do pezinho. Os pacientes que sofrem da falciforme têm agora uma nova opção para o tratamento no SUS. Elvis e Luana foram diagnosticados quando crianças com a doença falciforme. Na época, a expectativa de vida dada pelos médicos era de 5 anos. Em 2010, Luana passou a pegar gratuitamente na rede pública de saúde um remédio para o tratamento da doença. O medicamento não fazia efeito para Elvis, que decidiu apostar num transplante de medula óssea. O procedimento foi feito há 10 anos, como parte de um método experimental. De uma hora para a outra, você é libertado disso. Para mim, foi assim. Você não tem que acordar todos os dias pensando o que eu tenho que fazer hoje para me manter. O transplante de células-tronco entrou no Sistema Único de Saúde como possibilidade de tratamento para pacientes com doença falciforme. Esse transplante pode ser de medula óssea, de sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical. O transplante de células-tronco para pacientes com doença falciforme era uma demanda dos movimentos sociais. E o método deve estar disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, em 180 dias. O procedimento é indicado a pacientes que têm um caso grave da doença, que precisam, por exemplo, de transfusões de sangue frequentes e não respondem a outros tratamentos. Até agora, as anemias falciformes, elas têm controle. E agora nós temos finalmente uma possibilidade de cura para que essas crianças menores, em tempo hábil, sejam transplantadas e tenham uma vida normal, sem precisar de inúmeras transfusões, inúmeras idas nos serviços de atendimento de saúde. O Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha entre 25 e 50 mil pessoas com a doença falciforme.